Estou aqui no Parlamento Alemão com o Deputado Federal do Partido Verde, o Tony. A gente veio aqui falar sobre o esquema do avanço do agronegócio que está avançando no nosso território. A Alemanha tem uma lei e ele também quer solidarizar com os parentes que estão sendo invadidos, que estão sendo mortos lá no Brasil. E dizer que a Amazônia é importante, o Pantaná é importante, o Senado, o Cerrado é importante para o planeta. Eu queria que ele falasse um pouquinho do agradecimento, o que nós viemos fazer aqui no Parlamento Alemão. Eu me agradeço muito sobre a delegação da Brasilia de dois indigenciais, que já tem o reino dos Reis do povo. O reino dos planetes, o reino dos Reis, o reino dos planetes, o reino dos Reis. E para nós é claro, que a Brasilia tem uma grande responsabilidade, o reino dos mundos da mundo. E eu espero que agradeço. que a região brasileira, que a proteção do Regenwaldo, a proteção da Lula do planeta, são os indígenas, são os mundos do mundo, são os Guarani, e nós esperamos solidariedade. E nós vamos também, no parlamento, por causa da relação com a relação com a relação com a relação com o Brasil, e nós esperamos mais apoio. Porque não pode ser, que no ano passado, 31 Verteidigam dos Reis de Morte, e muitos indígenas. Não pode ser, que não pode ser de Morte de Morte, que não pode ser de Morte de Morte. E nós esperamos mais de Morte de Morte de Morte. E aí